E aí galera, tá vendo que eu tava um vídeo, olha só, acho que eu tô batendo isso aí, olha. É o que eu falei cedo. Fala tudo aquilo. Olha. Olha só. Muito vento, muito vento. Dá um furrouxo, Rio de Janeiro. Olha. Olha. Gente, muita chuva, muito vento. Parece que tá chovendo pedra junto, gente. Tá chovendo granizo. Tá caindo pedra de granizo também junto. Aqui galera, tá chovendo pedra de granizo, ó. 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 Tem muito, porque aqui não dá pra ir lá, ó. Tá chovendo pedra de granizo aí, ó. Tá caindo pedra maior. Olha só gente, muita chuva. Dá um furrouxo, Rio de Janeiro. Muita chuva, muita chuva, gente. Dá uma olhada aqui, filho. Não pode ficar lá, não. Tá molhada. Tem que fazer? Não pode ficar lá. rapidinho aqui nada tá vendo que eu falo aqui eu vou ter que fechar isso aqui ó colocar janela muita chuva olha que eu arrumei o escritório aqui em cima arrumei tudo não tanta chuva ali ó tanta chuva que entrou pela janela olha só acabei de arrumar tudo oi filho acabei de arrumar tudo aqui gente olha passei pano achei tudo limpinho eu vou ter um jeito lá de fora de colocar alguma coisa um pouco maior que a chuva quanto vem ela não entra ou colocou um todo ele é uma opção é isso alguém no canal aí tiver uma opção e tiver chegando de uma opção aí por favor pode falar comigo entendeu então eu vou ter que fazer isso e quando chove de vento a água vem entra tudinho deu e aqui a área de venda de roupa da minha esposa trabalha com o novo agora dá pra acender a luz não gente porque faltou luz com a energia entendeu aqui fica cheio de roupa ali ó meu bolso de roupa de entrega essas coisas tudo tinha ali documento então o que acontece o negócio é isso aqui eu coloquei com a sacola e coloquei um plano mas é muita água que entra mesmo assim ó tá vendo muita água eu vou ter que dar um jeito vou ter que secar aqui de novo ó feitada ó feitada secar aqui de novo e sei lá por enquanto antes de eu não fazer nada aqui eu vou ter que tirar essa cola aqui por baixo aqui não abrir massa janela por enquanto que uma sacola para quando chover água não vim bater lá de fora depois arrumar um jeito aqui de eu colocar algo aqui pra chuva vim e ela cair pra fora entendeu mas não é só aqui tô fazendo as outras também eu é isso aí tá chovendo bastante nessa chave que o papai é daqui de fora e a gente tá sem luz aqui ó e continuou cair no chuveiro agora parou de ventar um pouco e aí o tamanho dos pingos hoje eu vou entrar não espera um pouquinho o tamanho dos pingos e aí e aí a laje é isso aí ó coisinha do maracujá tá tão boa tá do vento aí ó peraí filho peraí vai entrar vai galera espera aí filho olha gente como é que tá como é que tá muita chuva muita chuva olha o marizinho na pele aí ó a rua ali embaixo ó tá enchendo a serra lá onde falei mais cedo a serra de igua nem dá pra ver mais ó ó muita chuva aí galera não dá hora de falar tá chovendo pedra ainda tá já tá caindo pedra ainda tá caindo pedra ainda só tá caindo em cima aqui da pele não tá dando pra ver mais aqui porque não tá ventando é isso aí gente mostrando pra vocês aqui peraí filho olha lá já tá caindo pedra ainda ó tá dando pra ver lá do outro lado ó as picando em cima da pele lá ó vendo as pedra meia grande aí isso aí gente gravando mais um vídeo pra vocês aqui mostrando aí a situação da chuva aqui ó em Belco Roxo, Rio de Janeiro igual qualquer coisa aí que venha acontecer aqui se der um alagamento igual tem um farrulo ali um rio ali jogado pra fora ali estarei lá filmando e gravando pra vocês e mostrando pra vocês a situação eu espero que isso não aconteça porque eu não quero aproveitar disso entendeu? mas ali a gente sempre sabe quando acontece alguma coisa ali a gente sabe que invade as casas dos outros entendeu? principalmente quando chove muito pra Nova Iguaçu ali tá descendo bastante água do morro ali porque a terra em si já tá bastante encharcada né então não tem mais pra onde a água aí então o que acontece? a água já vai descer já vai a terra encharcada ela já vai embora entendeu? e tá acho caindo pedra gente eu fico pensando que eu dando fim esbarando pro meu carro ainda que não sobrou a situação ainda do dinheiro meu carro tá ali ó fica caindo pedra em cima dele tá todo marcado tudo isso quanto chove aqui tá chovendo pedra entendeu? enfim o pai vai entrar entendeu? não tá caindo pedra ainda valeu galera eu vou deixar vocês aí assistindo esse vídeo aí espero até o próximo vídeo aí se Deus quiser aí tá bom? um abraço a todos aí fica todos com Deus aí em qualquer momento eu estarei de volta aí até o próximo vídeo se Deus quiser aí tamo junto chique bacanizado marca pra fazer que o pai tá online agora na segunda casa será maior que da primeira valeu Vanderlei aquele abraço pra você aí meu amigo xalão Donai